Toi! 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 Duni Duni Tê, que nó vamo brincar A porta com o dedinho escolhe quem tu quer mamar Bota a boca aqui, bota a boca lá A porta com o dedinho escolhe quem tu quer mamar Bota a boca aqui, bota a boca lá A porta com o dedinho escolhe quem tu quer mamar Bota a boca aqui, bota a boca lá Bota a boca aqui, bota a boca lá A porta com o dedinho escolhe quem tu quer mamar Menina vem te buscar, pro baile eu vou te levar Então vem, vem comigo é sua vontade tranquilo Tu vai gostar quando eu começar Já que vai começar a putaria, manda pra ela Morena pode sentar E a loirinha já vai se preparar A pretinha, a uivinha, pode vir assim na minha Você vai gostar quando eu pulo no lugar A putaria não vai parar Oi, o nosso então se liga que agora eu vou botar Hoje tu sempre tu fica Hoje tu vai sentar Hoje tu sempre tu fica Hoje tu vai sentar E a, hoje tu vai sentar Putaria, putaria, putaria vai lá E a, hoje tu vai sentar Putaria, putaria, putaria vai lá Só por Deus é perreco Só por Deus é perreco Começou o fai-fai? Só por Deus é perreco 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 Amém.